Vambora, bom, ó, se a gente cai... Ai, vamos pra esquerda, vamos pra cidade, vamos pra cidade Tenta cair, mas onde que a gente cai? NNW NNW? NNW, beleza, NNW, boa, 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 vamos lá, vamos lá Tem uns prédinhos lá, a gente entra naqueles prédinhos Lá no cantinho, tá vendo lá no cantinho? Lá perto do trilho de trem? Tô vendo, eu acho Vamos tentar ir direto neles, a gente faz o loot nesses prédinhos E se esconde por aqui, velho Tá me vendo? Não, mano, eu acho que eu tô um pouco na sua frente, tá não? Ah, sim, sim Eu tô te vendo, na verdade você caiu Ah, deu Pouco longe de mim Eu caí fora, não tô acreditando Você caiu fora da cidade? Não, não, mas eu já achei aqui uma certa Tem bala rolando, é em você? Não, não, é, não Eu tô de R15, tô de medkit Ó, você tá me vendo? Eu tô... É, você consegue ver essa... Tive, 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 tô com dois medkits e uma R15 Boa Ó, tem a K, vou pegar a K aqui, se eu te encontrar Se a gente tiver sem arma, a gente troca a arma Ok, eu tô chegando até aí Tá Alas, tem uma R15 Aqui lá Tá indo na sua direção também ali pra lá Ah, apesar de ter uma sarinha do lado aqui Você tá vindo pra mim, né? Na minha direção? Isso, eu tô vindo na tua direção aí Tá, achei mais uma R15 Tô vindo bala, não sei se é em mim, não sei se é você Ó, aqui tá clear Tá bem perto de mim, então vem pra cá onde eu tô e a gente já pega aqui Tem uma R15 no chão te esperando aqui, querido E medkit e 12 Boa E outra R15, beleza Vou pegar só uma munição aqui e GG Eu achei medkit, achei mochila, capacete Boa Tamo bolado já, mano Tchau Ó, tem R15, tem 12, tem munição aqui na frente de R15 também Boa, top Não, 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 sem medkit, boa Queria equipar minha bota 9 Mochila azul é maior do que a mochila laranja? Putz, sabe que até agora eu não decorei, Lipão, as mochilas? Mas eu sei que se você aperta F nela e ele equipa no lugar de pegar ela, tá ligado? Tipo, ele equipa no lugar é porque ela é maior Ele sempre equipa a maior É É, então a laranja é maior Ó o medkit aqui Boa, eu tô com medkit pra caramba Eu também, eu tenho dois aqui Eu tô com três, beleza Vamos pro meio do mato, deixa eu ver onde é aqui Ainda já tem safe Ih, Lipão, a gente tem que ir pro E Tem que ir pro E É Vamos aqui Vamos por trás mesmo, eu acho Tô com medo de carro Ó, eu tinha Eu vi carro ali antes Cola aí, cola aí A gente tem que atravessar essa praça aqui Essa praça sempre dá merda Vamos pelas bordas aqui porque tá cedo ainda Sempre tem cara nessa porra aí Tô louco correndo lá na Na praça? É, eu vi um bisão louco correndo lá no fundo do mato Mas eles estavam indo pra lá Estavam indo pro E Pro E, tá Vamos também, só que vamos por trás dos predinhos, mano Mano, eu tô matando pra caramba Mas eu nunca tô jogando bem, tá ligado? Eu queria fazer uma jogatina decente nesse jogo É estratégia, né? É, pelo menos uma vez, né, mano? Inteligência uma vez? Pelo menos Mano, tem um barulho bizarro, véi Ó, quer, vamos explorar o corpo de bombeiros aqui? Sempre tem luxo de maneira Só cuidar porque aqui, às vezes, tem gente, hein? Tá Será que a porta tá fechada? Tem um crossbow aqui no chão Vou pegar esse crossbow Essa parada pra... Ó, medkit É, aqui ninguém faltou, não Tem medkit aqui, pode pegar esse aí Eu vou pegar um capacete que tem aqui 4 medkits A mochila azul é... Cabe mais que a laranja, pelo jeito, viu, mano? Precisava de uma bomba, véi Mais um medkit é boa Se ver uma granada aí, você me dá um berro Eu achei só smoke Não, se tiver... Granades Granades Então, ó, por enquanto aqui tá clear Ah, eu preciso pegar de tiro de espingarda também Tava esquecendo Olha ali, pom Ao meu ver, estamos nice Estamos nice Tá com um capacete extra aí? Capacete extra eu tenho Vou pegar mais um aqui pra mim Vambora, mano Cacete extra Mochila 4 medkits Começar a se movimentar pro E Mas falta achar um veículo E também uma... AK É, um carrinho ia ser maneiro O carro chama atenção pra cacete Mas pelo menos a gente foge de umas tretas, né, mano? Cacete Macaque nessas... Fazinhas aqui Eu não lembro como é que crafta o colete, mano Aquele colete Ó, vamos ver aqui no posto Armory scrap Composite Fiber Shredding Helmets Ah, tá, tem que pegar Eu achei uma capa, Tiffy Tá, pega a capa Eu tenho ela também Pega tudo que você encontrar de helmet E de... É de helmet E de mochila E de mochila grande E rasga eles, tá ligado? Rasgar E aí procura Fique isolante É mochila... Mochila azul aqui também Dá pra rasgar Então pega ela e rasga Eu vou rasgar o que eu tenho aqui também Ah, pra... Fazer bandagem? Shred Então, não Ele tem que fazer o... Ah, scrap of code não Tem que ser as mochilas grandes, mano As mochilas grandes vão fazer um negócio que chama composite E os... E os capacetes vão te dar um negócio que chama Armory Scrap Ih, Lipão Acho que é carro, né não? Lipão, a gente tem que ir pro E, véi Ui Deixa eu ver É, acho Vamo pro E, vamo pro E, vamo pro E 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 Deixa eu ver se a gente tá muito mal aqui Puta, a gente precisa ir muito pro E Vamo aí Tá clear Vamo embora Sobrou 62 Só a gente conseguiu mandar bem nessa aqui Então, Lipão Esse negócio que eu falei pra você fazer É pra gente fazer um colete, véi Evitar o máximo Ah, você mesmo craftou o colete É, dá pra gente craftar nós mesmos no colete O foda é que a mochila precisa ser grande Ou seja, precisa ser militar, pelo jeito Ó, essas casinhas tão abertas ali, hein Tão? Ih, é, tá tudo aberto, mano É Tudo aberto Puta que pariu Ó, vamo indo Todas elas Vamo arriscar Ih, rapaz Vai ter coragem, né, velho De chegar aqui Dois malucos Dois homões, né, meu filho? Homões Dois homões Esse é o título do meu vídeo, mano Dois homões É, meu filho Queria pegar um ponto seguro E dar uma... Aí, Lipão Tamo safe, Lipão Vamo entrar numa casa dessa aqui Ficar de boa? Ficar de boaça No banheirinho Só esperando, velho Vamo dar um dois Sem pressa Porta Tiro de doze aí no chão Ó, aqui pelo visto Não veio ninguém É, tem doze Vamo olhar aqui em cima Tem mais uma... Ó, pega essa fita de isolante Aqui no chão, ó Desce aqui, desce aqui Tem uma fita de isolante Aqui perto da mesa Pega ela Aqui a gente já começa a preparar Essas paradinhas, mano Ó, aqui tem munição de AK Pega uma Pega uma E pega uma de R15 Lá do quarto também Peguei mochila militar Boa Aí já... Aí rasga ela, Lipão Mas... Eu vou estar... Eu tô equipando ela Ah... Mas, mano, pega outra Acho que não precisa da militar agora Ah, eu tô com a militar também Puta, se soubesse Teria rasgado a minha É, eu tenho uma... Tenho uma laranja aqui Bom, você que sabe, mano Se você prefere a mochila Ou se você prefere o colete, mano Vai de você Ah, bom Eu rasguei só o... A normal Depois eu acho o outro aqui Ou pego o colete Eu vou com a laranja E vou... E vou rasgar a militar Deixa eu ver se vai Ah, não Aqui, ó Eu tenho o armor scrap do capacete Beleza Eu preciso de quantos armor scrap? Dois Só falta o composite, mano Não é esse mapa aqui Que a gente consegue bugar Aqui embaixo na cozinha E ver o teto de cima? Não sei, mano Eu não conhecia Você já viu esse bug ou não? Não Você é muito bugueiro O maluco sobe em cima da mesa E ele consegue ver Todo o andar de cima Ah, sabe que aí Você... Tem um bug desse Você come o... O... O mapa, né? Tipo... É... Entendi Todo jogo tem um bugzinho assim, né? Duvão fazia muito disso Calma A gente, teoria, tá safe Mas, velho Eu queria muito dar uma explorada Eu tenho muito fogo no rabo Eu não consigo ficar quieto, mano Ah, pô Essa aqui tá aberta Eu vou torcer pro cara ter ignorado Uma mochila militar aqui Mais uma fita isolante Não tem nada, velho Nada Ai, vamos ver pra onde a gente pode se movimentar ali Bom A gente tá num lugar até que bom, velho Isso que é foda É, a gente tá F5 O pior é bom aqui A gente tá no Presidente Valley Queria ir pra... Pô, tem um mercado aqui pertinho Da gente, ó Não é Tem um mercado e tem uma outra zona de residência ali, mano Tem um negócio... É, tem um negócio de... A gente tá um tempo sem escutar tiro Então, se tiver alguém aqui O cara tá mega mochiado, mano Problema, pô Ele deve ter em alguma dessas casinhas também Tá tudo aberto, né? Ó, a gente pode avançar pro próximo quarteirão ali Ih, que barulho de carro Na esquerda aqui, Lipão Tá na casinha? Casinha Fechar a porta? Fecha, fecha Ó, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Vamos esconder Eu acho que eu vou fechar essa porta aqui Fecha aí Não tem como ele ver a gente... Pela parede Se a gente ficar bem encostado, né? Não buga o pé, essas coisas Putz, então Eu não confio nesse jogo não, Lipão Do lado Então, aqui Ele tava passando no atrás mesmo Aqui na frente não Pior que essa casa tem muita janela, velho Caraca Lipão, você é muito bonito, Lipão Olha eu dançando pra você Tuvim Que bonitinho Eu não aperto mais o F1, essas coisas O personagem sempre bugado É, eles bugam, é uma merda isso aqui Uma vez no meio do asfalto Fazendo tipo encenação O personagem não mexia E o maluco lá me matou Que beleza Com que uma morte muito triste Quer dizer, feliz, né? Porque eu fiquei dançando É, quer dizer, né? Pelo menos o maluco falou Olha, esse aí morreu com um sorriso no rosto Olha, Lipão O que? Mano, aqui, ó Na frente Prendo ele? Tentei bala nele Deu a volta, ele deu a volta Até de 12 Morreu um O outro tá vindo aí Ele deu a volta na casa Ele deu a volta na casa Segura, segura, segura Eu nem vou lançar o magic kit Lança, lança o magic kit Lança o magic kit Tô com medo de ver Ah, me matou Filho da puta Tá ali na sala Ah, tá ali Deu a volta Ele saiu na porta Ele tá na janela de novo Na janela que a gente viu ele pela primeira vez Não, me matou com 12 Mano, não creio Não creio Eu tô com muita vontade De me matar Assim, na vida real Nossa Porra, mano Eu desci bala nesse maluco, velho Não sei como ele não morreu, mano Pode que eu vi Ele passando na minha frente Não, mano Não dava tempo É o lag Bom É isso, né, cara A vida nem sempre pode ser feliz Vamos mais uma É isso, né, cara É isso, né, cara É isso, né, cara